Música Ai beleza, como é bom ter uma folguinha né Nossa tantos vilões ai que eu tenho derrotado que Ai já to até de saco cheio cara Ainda bem que a Estelar agora trabalhando pra mim Vendo se tem algum crime na cidade pra combater Ai mas eu espero que não Beleza Ótimo Ai não, só faltava essa Ah Estelar, o que que tá acontecendo ai Estela Ah 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 É o seguinte amor, pode ficar descansando ai de boa Aconteceu algo lá no centro Caiu alguma coisa lá Mas parece que é de boa, eu vou lá Ué mas você nunca combate o crime sozinha Você agora virou O Batman e eu o Robin Não precisa se preocupar É algo simples, eu consigo resolver sozinha Tem certeza meu docinho Porque eu tô realmente muito cansado e eu queria tirar essa folguinha Pode ir lá Pode descansar Deixa eu coiso disso Jura? Uhum Você não vai se incomodar então? Não Tranquilamente Tá bom, qualquer coisa me dá um toque tá Eu tô aqui na base Tá certo, dou um grito ai Uh 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 Valeu Estelar, valeu amor Valeu, falou Beleza Ah, o culo O que será que é isso? Hum, vou encostar Ah Não acredito Que lugar é esse? E que ano? Eu estou Ah Estelar, cadê ela? Cadê ela? Já passou o maior tempão que ela saiu Ela falou que não era nada demais Ela não atende o telefone nem nada Nem o rádio O walkie talkie Ah, eu acho melhor eu ir lá dar uma olhadinha nela Ai meu Deus Eu não posso perder minha pichuca Se eu soubesse eu tinha ido atrás dela Ah, sai aqui Nossa, ela fez essa torre gigante pra mim Ficou muito maneiro Ah, ah Oi moça, quem é você? Hum, que bonita Que bom ver alguém aqui Eu sou a Mulher Maravilha Não Não, não posso dizer isso Você, você é quem? Eu sou a Diana Ah, Diana Então, é Isso mesmo Diana Diana Diana? Isso Não era a Diana que você falou? Ah, que eu não sei Eu acho que alguma coisa estranha aconteceu aqui Você não sabe o seu próprio nome Você é maluca Não É Diana Ah, tá, Diana Então é Daiane Ah Fala do jeito que você quiser Porque eu já estou ficando louca aqui Ah, tá bom Mas de onde você veio, ô, Diana? Eu vim lá de um outro mundo passado Bem passado Mas eu não estou entendendo Está tudo diferente aqui Essas casas Eu estou no futuro? Que ano a gente está? 2020 2020 Ah Ah Não, eu sou de 1900 e... 84 Seria isso? Ah, tá Você tem bem esse penteado das mulheres De 84 O que você sabia? Ah, o seu penteado é igualzinho Hum, que da hora Sim, enfim Ah Essa aqui é a minha base Calma aí Como é que você veio parar aqui E... 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 Cadê a Estelar? Estelar? Sim, é uma super heroína também Ela é a minha mulher Eu não conheço, não vi ninguém Eu não... A única pessoa que eu vi foi... Pessoa? Eu posso dizer que é pessoa? Você é... Você é bonito Ah, você também é... Bem bonita Hum, obrigada Vamos lá Você é lindo demais Olha o cabelo estiloso O que que é isso? É, porque eu fiz esses dias aí Eu fui no salão ali Com o cara ali Ele fez pra mim, é Mas enfim... Você tem visto alguém assim? Ah, ok É... É... Você parece bem forte E bem saradinha Enfim Ah, tá É que... Ah... Eu tenho que ir atrás da minha esposa Então, é o seguinte Eu sei que eu vim pra cá Eu tava lutando contra um cara Ele... Ah... Pera aí Deixa eu pensar, deixa eu pensar Tô ficando muito louca aqui Ele se chama... Brefinkis Eu lembro Brefinkis? Isso Ele tem o poder de transferência E ele deve ter usado em mim E deve ter transferido Pela estelar Será? Eu não entendi nada que tu falou Minha filha Repete e fala direito Por favor Imagina que Eu sou do passado E a estelar Do futuro Aham O cara usou o poder Ele gosta de usar poderes Que transferem as pessoas Do futuro Do passado Do passado Do futuro Mas por que ele transferiu você pro futuro E logo a estelar Pro passado De tantos milhões de pessoas? Porque ele não me queria lá Porque eu tava tentando Descobrir o segredo dele E acabar com ele Tá bom Mas por que a estelar? Ela nem conhece Esse maluco aí Eu tô achando que pode ser Eu sei que tinha um cubo lá Aconteceu alguma coisa Tipo uma explosão No meu mundo Que apareceu esse cubo Também O mesmo cubo Será que tem alguma coisa a ver com o cubo? Deve ter Deve ser um cubo então né Igual o Allspark Do Transformers Você quer que eu te leve lá Pra você ver? Não Não? Não Eu gostei de você Você é legal Você quer morar um pouquinho aqui comigo? Uma temporada? Eu tô suspeitando O que? Aqui está o meu chicote O que é isso? Chicote Mostra a verdade Será que eu tô realmente no futuro? Será que você está falando a verdade? Ah eu tô moça Eu tô Diana Então tá Segura aqui nesse chicote Que se você estiver falando a verdade Você vai falar a verdade Tô segurando Tá A gente tá bem pertinho Fala Você me acha bonita mesmo? Ih Eu não quero me segurar nesse chicote Tô com vergonha Ah 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 Não Então tá bom Eu vou fazer outra pergunta Mas responda essa Muito gata Ah Eita Que isso Eu acho uma maravilha Literalmente Então tá Segura de novo Vou fazer outra pergunta melhor Tá bom E que anjo tá? 2020 2020 Ah Então realmente a gente tá em 2020 É Vai encosta de novo Gostar Você conhece alguma estelar? Sim Minha esposa Ah Ah Então é verdade Tá Peraí Ah O que nós tava fazendo Antes de desaparecer? Ah Ela Foi derrotar Ela foi sair pra ver um crime E ela não queria que eu fosse com ela Ela disse Sozinha Tá certo Isso tudo é verdade Hum Então eu acho que tem alguma coisa a ver com ela sim Caramba Que coincidência Deixa eu Deixa eu Deixa eu agora Me dá o seu laço aí pra mim fazer o negócio Hum Ok Segura aqui agora Diana Então segurar Você me acha bonitão? Ah Ele é muito gato Lindo pra caramba Que que é isso? Ih cara Que estranho Que negócio estranho Meu Deus do céu Eu é Que que é isso? Que baixaria é essa? Olha só Eu sou casado E eu não posso fazer esse tipo de coisa Tá bom Diana? Hum Tá bom Ai meu Deus Não Estelar é minha esposa Maluca Eu acho que isso aqui Tá tendo interferências Mas eu já achei muito lindo Mas tá bom O que a gente vai fazer agora Diana? I won't stop No, 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 no I won't stop I won't stop I won't stop No, 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 no I won't stop